Será realizada hoje uma reunião no Ministério Público para definir a situação daqueles 360 professores contratados na rede municipal que podem perder o emprego. Falamos sobre isso ontem, a gente volta a falar sobre o assunto agora. Rubens Nakato está em frente ao Ministério Público e ao vivo tem as informações para a gente. Nakato, bom dia para você. Que horas está prevista o início da reunião? Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. A reunião aqui no Ministério Público está marcada para hoje às duas e meia da tarde. Serão ouvidos professores, também representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal sobre essa discussão de uma prorrogação no contrato desses professores temporários. Esses professores já se manifestam que precisam continuar trabalhando para não prejudicar o ensino, o aprendizado das crianças por conta de laços afetivos que são criados, enfim. E segundo eles, isso pode prejudicar a questão pedagógica das crianças. Para tentar mantê-los no cargo, a Prefeitura enviou uma solicitação, um projeto de lei à Câmara Municipal, para que fosse alterado um item do contrato que versa sobre essa questão da prorrogação do prazo de trabalho desses professores. Mas a Câmara, por meio do seu departamento jurídico, interpretou aí essa questão, esse pedido inconstitucional. Por isso, nem discutiu o assunto e arquivou o pedido da Prefeitura. A Prefeitura, por sua vez, emitiu uma nota informando que a alegação da Câmara, a contestação da Câmara de que o projeto fé e a Constituição seria equivocada. E, claro, o pedido foi para atender as necessidades excepcionais da Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria conversou com a gente, a gente falou ontem na reportagem, que eles vão chamar 60 novos professores que passaram em concurso público, mas que esses professores temporários servem para atender a demanda de faltas e também desvios de funções dos professores efetivos. E, por isso, a Prefeitura precisa mantê-los no cargo até o fim desse período letivo, claro, se esse contrato for prorrogado. Agora, no meio desse fogo cruzado estão justamente as crianças, os estudantes, alunos do ensino infantil e também do Fundamental 1. A gente conversou com muitos pais e eles se mostraram extremamente preocupados com uma possível prejudicial... Perdão, falei errado. Os pais estão preocupados com essa questão pedagógica justamente dos filhos, que eles não querem que eles sejam prejudicados. Por isso mesmo, então, essa reunião aqui no Ministério Público, depois que foi feito também um protesto aqui na frente do Ministério Público, a promotoria resolveu ouvir todos os lados dessa história para chegar num consenso, numa conclusão, avaliar todo esse caso para justamente não prejudicar as crianças. Casa Grande. Exatamente. Aquilo que eu falei ontem, volto a falar hoje, pessoal. Faltou planejamento por parte da Prefeitura. Se já sabiam que a situação era essa, que tinha um problema, tinha que ter agido de maneira antecipada para evitar chegar a esse ponto. Obrigado, Nacato, pelas informações.